Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti. Mas os cuidados não acabam por aí. É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil.